Música O beat dela, o papo dela, nossa, é muito bom Música Fácil a terminar também, é só você botar um violãozinho agora Música 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 Tupac, Brasil! Tupac, Tupac! Entendi. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você adora. Vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de mochinha. Deus abençoa nossa união e os anjos cantam nosso amor. E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E os anjos cantam o nosso amor